Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos trazer todos os detalhes do Nissan VESA Sense 1.6 manual, que entrega o básico com bastante dignidade. Então, vamos falar aqui da versão intermédia, basicamente, do Nissan VESA. E antes de qualquer coisa, tenho que pedir para vocês deixar aquele like, se inscreverem no canal, é muito importante aqui para a gente, tá? Estamos aí com a meta de bater 9 mil inscritos até o final deste ano, faltam aí uns 15 dias. Conto muito com sua ajuda para chegar a bater essa meta. Então, vamos falar aqui desse novo carro, né? Nesse lançamento na versão intermediária. Vamos lá! Ele tem itens raros numa versão de entrada, mantém o bom acabamento e acelera mais rápido que o CVT. Ah, o Sense é o mais barato, né? Enfim, a Nissan não estava blefando quando disse que o novo VESA viria com tudo para o Brasil. Mesmo sendo importado do México, ele se vale do acordo comercial com o nosso país para chegar aqui livre de imposto de importações de 35%. Então, né? É um baita de um valor. E assim, a marca japonesa cumpriu sua promessa de trazer diversas versões da nova geração do sedã. Incluindo até a inesperada variante de acesso com câmbio manual, que faz o preço do modelo começar de R$ 74.490. Era R$ 72.990 no lançamento, né? Mas já passou por ser o primeiro reajuste aí, né? De aumento. Enquanto finalizamos, né? No caso, estava falando aqui, né? Há um tempo atrás, há uns dois dias atrás, teve esse aumento. Algo que é esperado, eles lançam por um preço mais barato para viralizar. E depois vão ficando mais caro, né? Vai ficando mais caro e tudo mais. Então, aí já aumentou R$ 1.500 em relação ao lançamento. Contrariando uma prática comum das fabricantes, a Nissan também fez a saudável prática de oferecer toda a gama do VESA 2021 para testes de imprensa. Não se restringindo somente às versões top de linha, que isso é muito bom, né? Já que a gente consegue fazer uma comparação em relação a todos os carros, não somente o topo de linha, né? Que geralmente nem é a versão que é mais vendida. Que por serem mais caras, acabam não sendo as mais vendidas, principalmente depois de passar pelo Frizon do lançamento, né? Então, após o teste, o VESA é exclusivo e com tudo o que o modelo tem direito, né? Agora é hora de ver o que oferece na parte básica, aquela que mais se aproxima da antiga geração em termos de preço, que é agora o V-Drive, né? Então, vamos lá. O novo VESA Sense 2021 não esconde sua aparência simplificada com relação aos demais, principalmente por conta das rodas Aro 15, que pra mim é a coisa mais feia do carro, tá? Cobertas com calotas, a mais caras trazem rodas de liga Aro 16, né? A de Vence e 17 na exclusiva. Também fica devendo os faróis de neblina, enquanto os faróis principais usam lâmpadas halógenas, né? LED só na versão top. Mas, mais ou menos, o sedã de entrada mantém retrovisores e maçanetas na cor da carroceria, bem como os detalhes em preto na coluna C, que isso é muito legal, que criam charme ao ligar janelas laterais ao vídeo do traseiro. É por dentro, também, que o VESA, vamos dizer, básico, né? A versão de entrada surpreende. Para começar, ele traz o sistema de chave presencial que dispensa o uso dela. Basta mantê-la no bolso e apertar o botãozinho da maçaneta para destravar o carro, né? Então, isso aí já vem de série, vamos dizer assim. O mesmo, vale dar a partida no motor, por meio do botão do console central. Já o acabamento chama a atenção pelas composições de cores, com uma faixa beige no painel e em detalhes no banco do tecido, sem aquele cinza monocromático que costuma tomar conta das versões de entrada. Não chega a ter a parte central macia ao toque, como no modelo topo de linha, mas certamente impressiona bem. Então, é um carro que, em relação ao design, é bem bonito, mesmo sendo de entrada. O VESA também agrada na qualidade dos materiais empregados e nas atenções dos detalhes. Os plásticos são rígidos, como é o padrão da categoria, mas eles são claramente superiores ao dos rivais, sem ter aquele tipo que risca só de olhar os encaixes justos e bem feitos. Os comandos são sólidos e transmitem impressão de longa durabilidade. As maçanetas internas são cromadas, como nas versões superiores, sem apelar para o plástico preto. E a Nissan também teve o cuidado de colocar um adesivo preto nas portas traseiras para que a chapa da carroceria não aparecesse na cabine, coisa que vemos em muitos carros, que também são até mais caros. Para uma versão de entrada tão caprichada, a falta da central multimídia é a maior falha desta versão Sense, que eu acho que aí é a maior bola fora, na parte interna do carro. O rádio que vem no lugar é a mesma versão básica do Kicks, com botões grandes e Bluetooth. Também sentimos falta de algo de um pomo mais legal na alavanca de câmbio, pois os números das marchas grafadas no plástico preto quase insomem. Mas isso é nada. No que importa mais, os itens de segurança estão lá, os seis airbags, os frontais, laterais e de cortina, e o controle de estabilidade com assistente de partida em rampa. Item que ganha ainda mais relevância nesta versão com câmbio manual, que é difícil você ver carro manual com essas coisas, com esses equipamentos aí, principalmente no assistente em rampa. Por falar em câmbio, a Nissan manteve a estratégia do Kicks e trouxe o modelo inicial do novo VESA com a transmissão manual de cinco marchas. Os engates são bons, embora um pouco longos, e as embreagens é macia o suficiente para não cansar no trânsito. As marchas são bem escalonadas, de modo com que o buraco, não há buraco evidente entre elas, não fica fraco de uma marcha para outra. E as primeiras têm força suficiente para não precisar exigir muito do 1.6 nas saídas, que é aspirado, então muito bom isso. Você pode trocar de marchas abaixo de 3.000 RPM que houvesse em bala sem reclamação. Embora não tenha motor bem parecido com o Kicks, na verdade o mesmo motorização, então é a mesma pegada, tá? Embora não tenha aquele torque logo cedo dos rivais turbinados, não sentimos que os 114 cavalos e 15,5 kg de torque sejam insuficientes, até porque o carro é leve, só pesa 1.074 kg nessa versão. Uma boa premissa da primeira geração que foi mantida. Na estrada, porém, uma sexta marcha seria bem-vinda, principalmente para reduzir o consumo. Isso porque a quinta marcha, a 120 km por hora, o motor gira a 3.400 RPM e não repete a boa economia na versão com câmbio CVT. Em nossas medições, o VESA, lembrando galera, estou pegando essa notícia do Moto 1, primeiro link na descrição, vai lá, tá? O VESA manual fez 11,6 km por litro no consumo rodoviário contra 12,2 do CVT, né? Então, cada litro faz, assim, quase meio a mais, então numa viagem longa vai fazer diferença sim. Na cidade, a diferença foi pequena, com uma vantagem apenas de 0,2 km por litro para o modelo automático. Em compensação, o manual de 5 marchas foi mais rápido nas acelerações, cravando 11 segundos na prova de 0 a 100, que é 0,5 segundos antes do CVT. Então, né, fica mais rápido, fica mais esperto o carro. O giro, né, vou falar um pouquinho do giro, é um pouco elevado na estrada, mas também é preciso dizer que o ruído do motor é muito bem contido pelo isolamento arcústico do VESA, tá? Então, outro ponto bem positivo do carro, né, e é carro, como disse, de entrada, né? Então, muito legal isso aí. Aliás, se tem um pouco, um ponto que mais se supera, né, no novo VESA do antigo V-Drive é o conforto. Até mais do que o design. Enquanto o modelo anterior não tinha quase filtros, o novo parece um carro de categoria superior, tanto em termos de ruídos e vibrações, quanto no rodar mais refinado e estável. Se a versão exclusiva, com rodas de aro 17 e pneus de perfil mais baixos, já absorve bem o impacto do piso, esta, a Sense com aro 19 e pneus 195-65, faz isso ainda melhor. E sem abrir mão da estabilidade, pois os movimentos da carroceria são muito bem contidos pela suspensão. É, sem dúvida, o melhor chão da categoria e ainda acompanhado de uma direção bem calibrada, leve e manobras firmes na estrada. Aos motoristas de aplicativos, fãs da geração anterior, não foram poucos os que me fizeram perguntas durante, no caso, a avaliação. O espaço do banco traseiro continua muito bom, ainda que não seja mais aquele salão para as pernas. Então, ele diminuiu um pouquinho em relação ao outro, porque o outro também era um ponto muito positivo em relação a isso. Mas os bancos mais espessos são muito mais confortáveis que antes, tanto que o de trás quanto os da frente, tá? Pena que esta versão de entrada perca o encosto traseiro bipartido, que reduz a versatilidade do sedã. Para piorar, o Nissan aplicou uma placa que impede o rebatimento de encostos e reduz a capacidade do porta-malas. Daí a diferença de capacidade de bagagem de 466 litros na versão Sense para 482 litros nas demais. Mas quando a gente vê um carro de entrada com tanta coisa legal, a gente sabe que vai ter algum outro aspecto que vai perder, né? Senão, o carro não sairia pelo preço que é. Infelizmente, aqui no Brasil é assim. No fim, o novo VESA deixa a boa impressão novamente e mostra que a versão de entrada não é apenas uma pegadinha para atrair consumidores para os modelos mais caros. Só é preciso ponderar bem a escolha pelo câmbio manual, levando em consideração que o CVT oferece mais conforto e melhor consumo, né? Por R$ 5.100,00 extras, né? Que a versão Sense automática fica por R$ 79.590,00. E esta diferença será facilmente recuperada na hora da revenda, vista que o mercado para carros com câmbio manual está cada vez mais restrito nesta faixa de preço. A galera está preferindo, sim, comprar os carros automáticos. Enfim, vamos falar aqui um pouquinho da ficha técnica, vamos falar de aceleração de retomada, né? Questão de mais estrada e vamos falar de frenagem e consumo aqui para vocês. Na ficha técnica, temos o motor dianteiro, transversal, 4 cilindros, 16 válvulas, R$ 1.598,00 cúbicos, comando duplo variável e ele é o motor E-Flex. A potência, temos 114 cavalos a 5.600,00 ou 15,5 kg a 4.000,00, tá bom? Isso aí, no caso, em relação ao etanol, tá bom? A transmissão é com câmbio manual de 5 marchas e tração é dianteira. Temos aro de aço, aro 15, com pneu 195,65, né? Discos, temos ventilados na dianteira e temos de disco, freio disco. E tambor na traseira com ABS e ESP, perdão. E peso é 1.074 kg. E dimensões, aqui temos 4,49 m de comprimento, temos largura 1,74 m, temos na altura 1,47 m e entre-eixos 2,62 m. O preço é de 74.490 nesta versão de entrada, tá bom? Então, de 0 a 100 ele fez em 4,8 segundos, de 0 a 80 em 7,2 segundos e de 0 a 100 a 11 segundos, tá bom? De retomada, a gente vê de 40 a 100 km por hora em terceira marcha, tá bom? Temos a 10 em 10,6 segundos e de 80 a 120 em 10,9 segundos. Em relação a frenagem, temos de 100 km até o 0, ele andou 39,2 metros, né? E de 80 para 0, andou 24 metros e de 60 para 0, ele andou 13 metros, né? Esse de 60 aí é mais usual para a cidade. Em relação ao consumo, temos na cidade 7,8 km por litro, não é um carro econômico de forma alguma, né? 7,8 é bem puxado, mas isso aí é no etanol, tá? E no ciclo de estrada, temos 11,6 km por litro, tudo isso no etanol. Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, tá? Deixa aí o seu like se vocês curtiram esse tipo de vídeo, como eu estou trazendo toda semana carros, né? Trazendo detalhes de todas as versões, né? Assim, em relação a algum carro, né? Não falar no modo geral, mas trazer especificamente uma versão de um carro que está sendo lançado aqui no Brasil. Enfim, muito obrigado, galera. Valeu, falou e até! Até mais!